Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, e hoje eu tenho uma notícia muito bacana pra você que quer comprar um console de nova geração e economizar, pagando até bem menos do que o próprio Playstation 4, quer saber? Acompanhe o vídeo. Mas antes eu queria pedir o seu apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like, o seu joinha, é de graça e me incentiva muito a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui pro canal. Caso você queira apoiar mais ainda, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,90, clicando neste botãozinho seja membro. Se quiser apoiar, também você pode fazer uma doação pelo Pix a partir de R$ 1,00, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, é a pura verdade, aqui não tem clickbait. Xbox Series S mais barato do que Playstation 4 e disponível para você estar comprando aí no site da Amazon, como vocês podem ver. O Xbox Series S teve uma queda de preço aí, ficando por R$ 2.507, olha que bacana. Um console de nova geração, com nova tecnologia e com um preço mais acessível do que o próprio Playstation 4. Podemos comparar aqui, para você estar vendo, Playstation 4, R$ 2.463, lembrando que este valor seria valor de à vista, tá legal? Para você comprar a prazo, o Playstation 4, você vai pagar R$ 2.800, diferentemente aqui do Xbox Series S, que em 10 vezes você paga R$ 2.507 e à vista também R$ 2.507, ou seja, não tem como acrescentar juros. O preço de à vista é o preço de à prazo, antes que vocês perguntem sobre isso, né? É claro que ele está aqui em R$ 2.463, mas este seria o preço de à vista, pagando a prazo R$ 2.799. Aí vocês me perguntam, pô New Games, vale a pena comprar um Xbox Series S ou um Playstation 4? Bom, eu sempre falo aqui nos vídeos, sempre deixo bem claro para vocês, mas muitas pessoas, acho que são pessoas novas que vêm chegando ao canal, fazem esse mesmo tipo de pergunta. Bom, olhando para o Xbox Series S, já é um console de entrada da Microsoft, né? Já que a Microsoft tem dois consoles da mesma geração, tanto o Xbox Series S, que é o mais barato, e o Xbox Series X, que é o mais caro e mais potente. O Xbox Series S, ele tem a tecnologia mais moderna, ele vai rodar com FPS maior do que o Playstation 4, você vai ter um SSD embutido, que vai transformar a velocidade do seu game bem mais rápido do que um Playstation 4, né? E você vai ter também as vantagens do Game Pass, onde você vai assinar apenas um pacote ali, e vai ter vários jogos disponíveis, e principalmente os jogos exclusivos da Microsoft, no primeiro dia de lançamento, eles já estão disponíveis no próprio Game Pass para você estar jogando. É claro que tem a desvantagem de você não ter um HD mais grande, com mais espaço de armazenamento dentro do Xbox Series S, e também de não ter o leitor de mídia, já que muitas pessoas ainda se prendem a jogos de mídia física, né? Mas é um console de nova geração e com um preço super acessível. Vai diminuir o preço? Vai sim. Se você olhar o momento que estamos passando, com o valor do dólar alto, economia toda bagunçada, e este console nessa casa de preço, pode ter certeza que quando passar tudo isso, esse console vai se tornar bem mais barato. Voltando ao Playstation 4, muitas pessoas também querem o Playstation 4 devido aos seus jogos exclusivos, né? E a retrocompatibilidade do Playstation 5 não influencia tanto você partir para a nova geração. Mas o Playstation 4 também é um console excelente. Grandes exclusivos como God of War, God of Tsushima, The Last of Us, Ratchet & Clank, que, entre outros, acabam fazendo com que você vá para a geração do Playstation 4 ainda, já que tem uma biblioteca formada, uma biblioteca feita já, diferentemente dos consoles de nova geração, né? Mas caso você queira um console de nova geração, o Xbox Series S com certeza é uma boa opção e um preço super acessível. Lembrando que este console, ele está R$ 2.507, mas se você for pesquisar aí na Galeria Santa Efigênia, em outras lojas, os caras estão cobrando R$ 3.000, R$ 2.800, o mais barato por este console. Aqui você tem toda a garantia também, sem contar que é parcelado em 10 vezes. Por exemplo, se você for na Santa Efigênia, comprar um console desse na galeria, né? Eles vão cobrar R$ 2.800 a vista. Se você for passar o cartão, vai para mais de R$ 3.000. Então, tem que ficar muito atento a essa situação. Aqui é R$ 2.507, com entrega grátis, se você for Prime, né? E se parcelar em 10 vezes de R$ 250, sai o mesmo preço. Tá legal, pessoal? Bom, espero que vocês tenham curtido. Caso você queira comprar, é uma ótima pedida. New Games, o site da Amazon é confiável? Super confiável. Sempre compro, nunca tive nenhum tipo de problema. Várias pessoas aqui no canal também compram pelo site da Amazon. Mais um vídeo rapidinho aí, só para mostrar para vocês que está tendo esta grande promoção. Uma ótima oportunidade para estar partindo para a nova geração. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e valeu!